Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Esgoto de São Paulo e hoje eu estou aqui junto com a Maluzinha Oi gente, tudo bem? Junto com a Alegria, no caso é a... é a Rai né? É a Rai? Sim Ah tá, junto com a Ice Fluffy, que eu acho que é a Nicole, se não me engano Olá Acho que sim né, não sei E junto com a Lua Lua? Oi Oi Ah tá E hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, que é Um Corredor Ele é um corredor, olha, como vocês podem ver Só que é dentro de um esgoto né O link do jogo vai estar aí na descrição, caso vocês queiram jogar O canal de todo mundo também vai estar aí na descrição E bom, como que ele funciona? Eu não sei direito como que ele funciona, mas quando a gente dá reset, a gente nasce daqui ó Ó, vocês vão ver ó Esgoto É, a gente cai tipo do esgoto ó Tá vendo? Parece um boeiro É então né, caramba E daí aqui tipo, sim sim, e daí aqui tem tipo umas skins que eu também não sei o que que é Aí subindo aqui tem esse lugarzinho aqui né, que tem tipo top global, tipo do mundo né, as coisas e tal Aí aqui tem algumas ferramentas É, então aqui tem uma chave de fenda, eu acho Tem um martelo E aqui tem alguma coisa Ó, gente, tem como comprar uma marreta Sério? Eu quero, cadê? Caramba Não, gente, mas é tudo caro É tudo caro, é tudo caro Caramba É de robô? Não Não, é de ponto Daí ponto você ganha tipo, passando assim Tipo ó, o mais barra Dá alguém É O mais barato é o serrote, que custa 10k Aí tem o martelo né, uma reta, na verdade custa 100 mil E uma chave e grifo, que custa 1 milhão né, mas enfim Eu já tô Ô Pi Oi Já tô fazendo as fases, tá? Ah, ok E depois eu acho que eu vou querer comprar isso daqui pra ver o que que é E aqui em cima tem aprendiz de encanador, mas enfim, bora lá Beleza, pessoal Então, aqui né, tem Olha, tem coisinha de missão O que que tem que fazer? Você passou uma fase até agora, você não completou nenhuma missão Passar 5 fases, ganha 100 poucos pra completar Incompleto Ah, que legal, então tipo a gente tem que passar as missões e tal, né Tem que passar tantas vezes pra completar Tipo, ele parece o tower deitado, sabe? Um pouco Aham Caramba Gente, eu não vi que tinha laser ali embaixo Então, né gente, eu também não vi que tinha laser Ah, sério? Mas voltei, voltei, relaxa Voltou? Ah, beleza, beleza Caramba, que difícil a primeira fase Verdade E tipo, aqui embaixo É, eu também não E tipo, aqui embaixo É esgoto, né Como vocês podem ver E assim, eu achei o jogo bem trabalhado Apesar de tudo É um corredor de versão muito melhor Né, na verdade Tipo, eu não sei pessoal Só que, na verdade Ele é um corredor Com fases diferentes Tipo, se for ver Por tal benefício Eu prefiro o corredor E se for ver por outro Eu prefiro esse, entendeu? O corredor trava pra mim Você acha Pode falar É Você gosta de Parkour? Ah, sim, sim Eu gosto de parkour Ah, e agora? Será que todos vão? Eu gosto de parkour Mas não é aqueles que trava Esse Esse parkour aqui Ai, eu caí E agora? Nem dá pra ver qual é Qual é a comida favorita? Eu fui intoxicada pelo esgoto Ó, a minha comida favorita Assim, eu não tenho bem Que uma comida favorita Quer dizer, eu tenho É A minha comida favorita É Camarão Em primeiro lugar E em segundo é cebola Aquelas cebolas fritas, sabe? Tem uma cacinha crocante Tem cebola frita Eu fui no branco Mas eu acho que dá em todo, gente Não tenho certeza Ó, 17 segundos Pra acabar a partida E pelo que eu vi A minha comida favorita É Lasanha e estrogono Ai, eu caí Gente, pelo que eu vi Nesse corredor Quando você não chega no final E acaba o tempo Ele repete o corredor Até o que chega no final Não tenho certeza se é isso Eita, começou Ninguém conseguiu alcançar Até o final Vamos ver, vamos ver Vamos fazer uma corrida? Corrida? Caramba Corrida difícil Ó, intervalo Tá Tá, então estamos Estamos aqui Em um intervalo Daqui em 4, 3, 2, 1 Começa 3, 2, 1 Partida de jogo Tá, vamos ver o que vai ser Iremos jogar um nível Super médio Eita, primo Eita, cuidado Ai, eu caí Já caí Já caí Já caí Já caí Já caí Já é tão difícil Mas sei lá Pobre, por que eu fui falar Que era difícil Ai, caí de novo E tipo assim Pelo que Ó É um monte de difícil A primeira fase Mais ou menos Ó E galera Pelo que eu Pelo que eu vi aqui Tem os níveis É fácil É difícil É super difícil Médio E sei lá Impossível Vai de fácil No caso É que a gente está No super médio Deixa a pietra E a raiz Sempre, ó Rainha Realmente Rainha do jogo Super médio Médio É, a gente está No super médio Nossa, eu caí Sem fazer nada Eu não sei Nem no fácil Imagine no médio Eu não consigo nem no médio Mano Super médio Ai, meu Deus Mano, eu não consigo Nem no modo Praticar Parkour Você percebe que esse jogo Ele é muito diferente Do Towers Porque ele tem Meio que um diante adicionado Você mostra Que meio corretor E quando você reinicia Meio que você fica invisível Depois você volta Sim, gente Quando você Dá reset Você fica invisível É tipo Você fica meio que invisível Aos poucos Assim Você vai meio que sumindo É muito top Isso Como se fosse um fantasminha Sabe Eu achei muito legal Tá gravando Tá gravando Eita Mas tipo assim O que vocês acharam do jogo Tipo De benefício Assim Morri Ai, eu morri Ai, gente Eu morri na rosa Caramba Tipo Eu achei Eu não tô batendo nem na rocha Assim, galera Eu achei Eu achei ele bem legal Eu achei ele bem diferente do Tower Bem diferente do Corridor Eu achei só um pouquinho mais fácil Só um pouquinho Só pra entender Só que tipo assim Eu acho que é A única coisa Que eu acho que devia mudar É o tempo Porque a gente só tem 4 minutos pra passar E eu acho que devia ser aqui Tipo Devia ter mais Devia ter mais Só isso Eu acho que seria O melhor Eu vou fazer O tempo Pra nós Eu acho que devia Ó Eu acho que só A única coisa que eu mudaria Tipo Se eu fosse a dona do jogo Seria só o O O O O tempo Só o tempo Eu ia colocar Acho que 8 minutos 7 minutos Eu colocaria mais tempo Pra poder passar Porque tipo 4 minutos É pouco tempo Ou 10 Ou 10 né É que nem no Corridor 10 minutos A gente vai fazer amarela É Depende de quantas fases tiver É depende pessoal Eu acho que Mas eu acho que tipo Podia ser né Podia ser Eu acho que o jogo colocou 4 minutos pra mim É pronto Entendeu? Porque tipo Essa aqui é pouca fase Eu só passei Eu só passei uma vez Gente Na verdade Tem 6 fases Tem o mesmo tanto de fase Do tower O mesmo tanto de fase Gente Isso é muito proxa Tô lá na frente Eu tô na roxa ainda Eu não Eu acho que o jogo Ele é fácil Quando você começa A treinar ele Muito, muito Entendeu? A gente começa a jogar Hoje A gente não sabe Das fase E tudo mais É É verdade Exato Mas enfim Bora lá E Ai meu Deus Foi aqui que eu morri Gente Eu acho que Eu não sei se dá tempo De passar Eu espero que dê Mas eu acho que não Olha a raiva Ganha sempre de gente É galera Tropeçando Depois você coloca No fácil Não sei É o jogo Que decide Gente Eu consegui Pegar nesse final Aê Ela não tem nem como Dar skip É pessoal Eu tentei dar skip E não tem como Dar skip Mas enfim Bora lá E assim Eu achei o jogo Bem trabalhadinho Eu achei ele bem legal Eu achei o jogo Bem legal Bem Trabalhado Assim né Tipo Tem tipo Esses confetes Aqui né Ele é bem legal Ai meu Deus Será que dá tempo Gente Será que dá tempo Eu tô na última Eu tô na última Vai Vai Dá tempo É fácil É realmente A última É fácil Pessoal Ai meu Deus Corre 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 Ai meu Deus Gente Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Uau Consegui Aê Aê Então bora pra próxima partida Galerinha Então começa a partida E aqui eu vou comprar Eu acho que Vou comprar mil pontos Meu Deus mil pontos Eu vou comprar Acho que Gente o que eu compro Eu compro Uma jave de fenda Ou um martelo 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 Eu não sei Calma Eu vou comprar Gente eu vou comprar Eu vou comprar Não aconteceu nada Eu fui hashtag roubada Caramba meu Gente Não aconteceu Nossa que Não Que bom Que bom Que eu comprei O mais barato Que bom Que eu comprei O mais barato Apareceu Apareceu Minha chave de fenda Apareceu Eu tinha que dar reset Ah tá Nossa que burra Gente A chave de A chave de fenda É tipo um jump Jump Oi Caramba Que legal Meu Deus Rai Eu caí Eu caí Eu caí Tudo Eu vou comprar A chave de fenda Também Ok Depois eu acho Que eu vou comprar Eu acho Que na próxima partida Eu vou comprar O martelo Né Pessoal Cheguei no final Então bora lá E agora eu vou comprar Aí eu vou comprar O Uau Consegui Gente Agora eu vou comprar O martelo Né Porque eu vi Que ele não rouba Eu sou muito burra Mesmo Então Criadoras Se vocês estiverem Vendo isso Desculpa Que eu falei Que vocês roubavam Vocês não roubam Ok O jogo é muito legal Ó Permanecem chorando Até hoje Permanecem chorando Ó gente A chave de fenda É 9 E o martelo É 15 Eu vou comprar O martelo Eu vou comprar O martelo Vamos ver o martelo Ai meu Deus Tá Comprei A chave de fenda Pode pular mais alto A chave de fenda Faz pular mais alto Ó gente Que eu morri Gente O auge Né Tá pronto Ah O martelo É Por que serve O martelo Você pode usar Ah Que top Você pode usar Efeito martelo Caramba Meu Gente Olha Não Pera Olha pra mim Olha pra mim Cadê vocês Cadê vocês Ah Eu tô passando Ah Olha que legal Gente Olha aqui Aparece a gente Olha minha face Gente Que legal É tipo Primeiro Segundo Terceiro Lugar Amei Achei chique Ai Já posso usar Já posso usar Efeito martelo Eu acho que não some Gente Por ser tipo De robô Eu comprei Efeito Thor Não sei Ai Gente Ah Entendi Entendi Como funciona O efeito O efeito martelo O efeito martelo É Oi 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 Tô 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 O efeito O efeito martelo Ele demora um pouquinho Pra voltar a funcionar Tipo Ele não fica funcionando assim Sabe Ele demora um pouquinho Ele não fica o jump A partida inteira Ele fica Ele fica um pouquinho Jump E já sai o jump Entendeu Quer dizer o speed É Cai tudo Ai meu Deus Mas eu amei Gente O jump É top Dá pra cortar A caminha Uhum Mas pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E assim Sobre o jogo Eu não tenho o que reclamar Ele é muito legal Super top E eu Sinceramente Adorei ele Demais Ele é bem diferentão Bem legal Mas enfim Lembrando que o canal de todo mundo vai estar na descrição E é isso Beijo E fui